Boa noite, o que você diria para alguém que aponta que esses eritames de beleza são contrapassados, são coisas fúteis, para os dias atuais, o que você diria para essa pessoa? Mas para que uma pergunta dessa para uma mês? Boa noite a todos, eu era pela pergunta, em meados dos anos 40, em meio ao segundo guerra mundial, um grupo de crianças foram aprisionadas em um campo de concentração e elas cantavam a seguinte canção em forma de protesto. De que danca se freie, de que danca se freie, de que danca se freie. Não entendi, foi nada. Deixa eu pesquisar aqui para saber o que ela falou. Eu não entendi, foi nada. Eu cortei só um trechinho, mas o que significa? Os pensamentos são livres, mesmo que me lancem a mais alta no esmuro, ou mesmo que me lancem a mais com o calabouço, ainda assim todos estes serão pegados, porque os meus pensamentos atravessam todas as barreiras. Como diz o ditado, os pensamentos são livres. Eu acredito que um concurso que dá oportunidade a tantos homens e mulheres poderem se expressar e falar de uma cena de mais importante, aquilo que ninguém pode tirar de você. Os seus pensamentos, as suas ideias, os seus fãs e os seus projetos jamais seriam o que te pôr para passar. Gente, o que isso tem a ver com a pergunta? Quanto tempo essa mulher levou para decorar tudo isso, hein? Porra, depois do trabalho que essa menina teve para decorar tudo isso, podia ser qualquer pergunta que ela ia soltar a mesma coisa.